Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Estamos aqui com o Robiã, secretário da Escola APAI aqui da cidade. Ele vai nos contar um pouquinho de como funciona o projeto APAI Noel, que ajuda muito todas as APAIs da região. Olá a todos. É assim, Larissa, essa rifa é distribuída por todas as APAIs do Brasil. E nesse ano, a APAI Noel 2018 está sorteando 5 Renault Quid, que é no valor de R$ 10. O sorteio vai ser dia 23 de janeiro e vai ser pela Loteria Federal. Aí para quem quiser adquirir, para ajudar a nossa APAIs e outras APAIs também, pode nos procurar na nossa entidade aqui em TAPES e também nas APAIs de outras cidades que também estão concorrendo. E aqui na escola, todos os professores e funcionários estão vendendo. Como que quem quer adquirir, como faz para entrar em contato? Tem algum número de telefone para fornecer também? Pode ir na nossa entidade, que é na rua Amarra, 1239. E também pode entrar em contato pelo telefone 3672-1171. E também pela nossa diretoria executiva, que vai estar vendendo na cidade. Música